Música 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 Este é um pouco como Naucalpa, Necatepec, Estado de México, Toluca, está mezclado con la feria de Texcoco, quando termina la feria de Texcoco, assim queda, se dá conta que se agarras la feria de Texcoco, e la metes en una colonia popular del Estado de México, Toluca, tienes esta calle. Sabes de que me parece que está al mercado de San Juan, de Canal de San Juan, de la carne, es que una amiga vivía ahí, y para pasar a su casa tenías que pasar por una rueda gigante. Ok, rectificamos, esto vendría siendo un equivalente como al mercado de San Juan, con la feria de Texcoco, un día después. Estamos en la estación de tren de Nueva Delhi, y venimos a comprar los boletos, a preguntar primero, porque ya los compramos, preguntar si podíamos comprar los boletos de tren de Jaipur a Agra, y de Agra a Nueva Delhi, y nos dijeron que sí, se pueden comprar en esta oficina, que esa es para turistas, llegamos muy temprano a las 8 y cuarto. No había nada de gente. Nada, nada, porque hemos visto videos donde la cola llega hasta allá. de Agra a Agra, que ha sido muchos, muchos me parece que en시다нем acbak y esas costumbres humanidad sean situaciones de la ciudad en la fruta. Bom dia, bom dia Bom dia Já venimos ao desayuno do hotel O que estamos esperando Que é o Hotel City E aqui em Nova Delhi Estamos na terraza Está bastante agradable Aunque hay un ruidero Pero bueno E hoy estamos probando esto Este es un sándwich Que no hemos visto mucho En las calles Este, hay muchos puentes Haciendo este sándwich Que tiene quitomate Y es como un tipo un queso O algo que sabe como que Está muy bueno Pues, esta es como una tortita De huevo Mahogarrou pasta Que no es originaria de aqui Pero bueno Este está buenísimo Es como un rollito de tortilla de harina Con el... Con ensalada y surimi O mayonesa Está muy bueno Este no se que es Yo no probé Lo voy a probar Lo voy a probar Lo voy a probar Y esto Yo agarré como una tortita de papa Están bastante buenos Ah, una curiosidad Esta leche es de mango Está delicioso Está muy muy buena Esto es como huevo Huevo con verduras Y como capeadito Está bien rico Un día Trabajamos un día E aí Estava dando assim de mais, está bem? É? Sim Essa câmera Fotografia não é suficiente A fotografia é not allowed in the theater, ok? Come here. Não interge, não há cara. Este é um musulman? Não. Não há alguém. Segura a segurança. Você não tem um pedaço? Você pode me dar um pedaço? Você pode me dar um pedaço? Vamos lá. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Sim. aqui está nos dieron uma hojita de lo que não se pode adentro não se pode ter telefone, não se pode nada, nada, nada nada Maris isso é o que se pode e não se pode desgraciadamente não vamos poder fazer nenhum vídeo piratista se está muito restringido o acesso de câmaras vídeo, electrónico, até USB memórias USB não deixam passar, nem telefone ou seja que teremos que fazer nosso vídeo ao sair e lhes platicaremos adiós a esta hora chegam os de la secundaria técnica 146 David Alfaro Siqueiros temos muito menino muito, 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 muito menino assim que, já sabem, tem que venir temprano saludos desde Akshanra em Nova Delhi esse é um templo hinduista aí se alcança a ver perdão por tomarlo até cá mas não deixam entrar câmaras em nenhum dispositivo electrônico aqui estamos arriba do metro não deixam entrar com câmera então por isso não temos nenhuma imagem muito mais cerca aí lhes pondremos uma imagem de interesse ou de algum outro lugar está impressionante foi fechou em 2005 por mais de 7 mil artesanos tem muito detalhe por isso tudo de marmol nos encantou foi algo muito, muito, muito muito legal também está enorme está gigantesco há umas relíquias de um santo de umas ensinadas e tudo aí lhes deixaremos na descrição exatamente de nome mas vale muito a pena vir e sobre todo vengan temprano esse é o melhor tipo vengan temprano nos cobram e antes de passar rejen suas coisas sua maledita na secção de equipagem para que não les cobram tampouco mas para que não tenham que ir mais adelante e regressar não podem passar nada nem celulares nem laptops nada electrónico nem um usb até usb te quitan há detectores de metais há muita security então isso nos está sorprendido do Nova Delhi há muita segurança aqui na estação de metro em todas as estações há detectores de metal separados homens e mulheres passa as maletas por um detector também te passam a ti um detector então sim há muita segurança aqui em Nova Delhi também para passar a os templos passam por detectores de metais homens e mulheres igual separados então sim temos notado que há muita segurança há policiais há militares se alguém sabe por que digamos se nos está sendo demasiado frecuente e encontrarnos policiais por todos lados na estação de trem também no aeroporto há detectores em todos lados há detectores de metal e achar dame está literal ao lado da estação de metro aqui está o nosso metro que vamos de regreso e está praticamente ao lado então é muito fácil chegar da linha azul a estação de achar dame e caminam nada nos levam a nós em bici em bici-taxi mas a verdade é muito pouco o que pensávamos estava mais lejos da entrada e não está ao lado da estação de metro é muito sencillo quandolate tem não tem o que meag Squeez para os não ter e ? está então estou sua eu ele demi satu um eighth de Vamos lá. 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 Me tocó la maris, no sexy. No sexy, la maris. Tiene que cubrir todo el cuerpo porque no es sexy. A ver, modelanos. Más afuera, a ver, parece, y denos una vueltecita. No sexy, la maris. Aquí en Hama, Mahir, Hama, Maharshi. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Estaba demasiado sexy. Me estaban tomando fotos. Porque estaba muy sexy. Estaba muy sexy. No sexy. Pero lo bueno que tenemos, no sexy. Para los que no saben qué es no sexy, busquen nuestros videos de... ¿Dónde? Ya se me olvidó, de Bangkok. De Bangkok. En Bangkok, estaba una señorita diciendo, no sexy a todos los que venían con los brazos de fuera. No se puede entrar con short o con... No sexy. 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 Causa sensación la maris aquí. A mí ya están sacando fotos. Aqui eles estão tirando fotos a Maris, a sensação da lei indiana é a Maris E com os lentes esses, os Raihwan, os de Poncharelo Mas, para Aparosa, a gente vai estar no primeiro Agora uma forma de colocar esmai Aqui é o que eu estou deixando eu trabalho Aqui é o que eu estou, a gente vai vai dar um no chão Aqui é o que eu estou deixando. Eu estou deixando a casa Aqui é o que eu estou deixando ela Eu estou deixando você presente A gente vai ver a piscina de Hama Masih, em Nova Delhi. E, bom, já estamos aqui, já fomos a ver a piscina, está enorme, está muito legal, está toda como de rojo e encima de uma montaña, como peculiaridades para o viajero ou viajera, me pusieron esta batuta, con todo de que ela não vinha sexy, segundo eu venia, tu playera é uma playera normal, e um pantalão, con todo de isso, não sei que sim, e, bom, também nos cobraram 300 rupias por câmera, assim que até por não, essa também pagou, a do telefone. E, que mais, nos quitaram os sapatos, para entrar ali tem que quitar os sapatos, também, essa é outra, faz um calor, já, já nos acostumbramos ao calor do piso. Não, eu não, já, ah, do piso sim, eu acho que não me acostumbrou a que me dá na cabeça, já me quero ir. E, mas, é bom, a placa está bem, estamos gostando bastante, e fizemos o sombra dos turistas, dos de aqui, dos de aqui, fotos e tudo, mas já, já, já nos vamos para o forte rojo. E, mas, é bom, a placa está bem, estamos pegando 30 rupias por ir ao forte rojo. Agora sim. Estamos formados para entrar ao forte rojo. nos cobraram R$250, de novo. Isso só vale uma vez, e para os estrangeiros pagamos, ou seja, fazemos outra fila e pagamos R$250. Os locais pagam muito menos, mas não nos podíamos fazer passar por locais muito turísticos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui descansando Em nossa visita do Fuerte Rojo A meus pés Já nos quitamos os sapatos Eu me cortei os sapatos, Mau, não Estamos descansando A sombra deste arbolito Isto foi o melhor Do Fuerte Rojo e também Os pésaros Nos cobraram R$250 por isto Mas já nos estamos refrescando Hace muito calor E a verdade é que Se o podem ahorrar Por fora se vê muito mais bonito Que aqui dentro Só tem algumas estruturas Algunos edificios E já É tudo Pensamos que ia estar Um pouco mais interessante Pero, bueno, já Já venimos, já ninguém nos conta E o melhor de tudo É este descanso Que estamos tenendo E refrescante Aqui E em O Fuerte Rojo De India Olá, esta é a entrada Ao Fuerte Rojo Está em Nova Delhi E, bueno, o único que é rojo É toda a muralla Que está ao redor Já adentro já não é rojo Já é blanco E há jardins Então podem vir Até esta parte Está aí adentro Pasando as tiendas Não nos cobraram nada Já Se passam as tiendas Já este, eles vão cobrar Nuestra sugerência É que só vengan aqui Se tomen fotos En esta parte E já não paguem As 250 reais Mas, 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 pero, bueno Se gostam dos jardins Ou os parques Sim, metam Allá adentro Mas, 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 mas Mas, 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 mas Saludos desde Nova Delhi Bye Se vean como se le quedan Vendo a Mau Tenemos nuestros fans O, son un pouco Se se le quedan Vendo así Cañón Ok Vamos, está tomando Sus fotos Espero que este señor No nos deja de ver No nos deja de ver Estamos amados Y tenemos dos Que nos están volteando A ver Son bastante curiosos Aquí la clave Es que no te pares Sigue, 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 sigue Y no te pares No te pares No te pares Y ya O así como traes Su maleta a la maris Eso es lo mejor Vamos caminando Hacia el metro Son como unas Tres o cuatro cuadras De esta Esta calle Que es como Muy comercial Hay vendimia De todo tipo Si eres poco Tolerante A los tumultos No vengas a Delhi O bueno No a estas zonas Y no a estas zonas Pues enviamos Dentro De esta Es Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 Simplão de dados e usar o GPS Vamos buscar uma tienda ou algo para comprar alguma chachara Alguma chachara de aqui Vamos a ver Vamos a ver se encuentro uma tienda Porque quero comprar um agua Uma bebida frescante Uma chachara Unhas nueces de la india Vamos buscar umas nueces de la india Vamos buscar uma tienda de chacharas Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não vamos ver Vamos ver Vamos ver Não, 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 não. Isso é o que comprei na tienda Uns papas Diz estilo crema e onion Nada mais queria comprar para ver as tiendas Uns cacahuates E uma cora Man